Pergunta, se um dia tem 24 horas, por que para algumas pessoas ele é um dia produtivo e para outras não? É porque, na verdade, aquelas pessoas que tem esse dia produtivo, ele, na verdade, ele já vem pensando nesse dia, no dia anterior, quando ele fez uma relação das tarefas que ele pretende fazer no dia. E se vai fazer de manhã ou de tarde, ele tem organização, ele tem objetivo, ele é um cara que não se empolga com redes sociais, por exemplo, porque redes sociais é muito bom, eu vou dizer a você, mas acontece que ela toma muito tempo, então você tem que se policiar para que você não ultrapasse aquele tempo. Então você tem que determinar um tempo no começo da manhã, na hora do almoço e à noite, pronto. Vamos dizer que você determina aí meia hora em cada intervalo desse e está bom demais. E pronto. Olha, gente, o segredo do sucesso está simplesmente na forma que você lida com os problemas dessa vida, mas principalmente com o que você faz com o seu tempo, porque por mais inteligente, por mais que sua ideia seja boa, se você não pudesse se dedicar a ela, você não vai ter sucesso, porque tudo na vida exige dedicação. E dedicação, para isso, você precisa de tempo. E se você utiliza o tempo só em redes sociais, você não vai conseguir ter sucesso, ok? Mas, para isso, eu não estou dizendo que não seja bom sonhar. Todo empreendedor sonha, todo empreendedor, ele... Inclusive é tido como um sonhador, como um preguiçoso, ou o que seja. Porque, na verdade, um empreendedor, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que correr atrás de seus objetivos. Mas, para isso, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que saber o custo. Então, ele sonha, é verdade, mas aí ele tem que colocar no papel quanto custa, quais são os objetivos dele, quais são as tarefas que ele vai ter que fazer, quem ele poderia chamar para ajudar ele, quanto ele precisa para colocar essa ideia em prática. E se a ideia tem viabilidade econômica? Porque nem tudo que você imagina vai dar certo. Existem ideias que podem até ser boas, mas elas não estão no momento certo, ou elas foram lançadas no momento errado. Então, gente, não adianta você ficar querendo imitar os outros, isso, aquilo, outro. Adianta você querer simplesmente evoluir, estudar, de certa forma ser perfeccionista. Porque tudo bem feito tem uma melhor apresentação. Então, desde um sanduíche que você faz, ou uma carroça de cachorro quente, ou um trailer, isso, aquilo, outro, você tem que ter o melhor acabamento possível, certo? Então, você tem que atender bem o cliente, você tem que fazer com que o cliente sinta segurança. Perca a venda, se for o caso, mas fale sempre a verdade. Então, gente, para você fazer seu dia render mais, é preciso que você escreva tudo o que você pretende fazer no dia, e vá riscando, tarefa a tarefa, aquilo que você vai conseguindo. É claro, aquelas que derem mais dificuldade, você deixa para depois, para não atrasar as outras tarefas, se possível. Ok? Eu sou Augusto Filho, sou empresário, empreendedor, palestrante motivacional do empreendedorismo. Se puder, se inscreva no canal, deixe likes e comentários para poder me ajudar com relação ao YouTube. Muito obrigado. A propósito, o que é que você está fazendo mesmo para obter seu sucesso? Conta aí, conta aí e vamos trabalhar para ter sucesso. Contem comigo.